Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar uma marca, já fizemos vários vídeos a testar marcas de maquilhagem aqui no canal, desde a marcadona Zara Shein, Rare Beauty, hoje temos para testar a marca Eisenberg, eu fui ao evento da Eisenberg e eles tinham alguns lançamentos novos de skincare e que eu nunca tinha experimentado a maquilhagem, então eles foram inscritos e enviaram-me, portanto decidi fazer hoje um vídeo a testar full face do que é possível da marca Eisenberg, temos o primer, temos a base, temos o corretor, temos o pó, temos os batons, temos produtos de esbrancelhas e máscara de pestanas. Fiz este look convosco e vim cá ao fim do dia mostrar-vos como é que tudo durou porque é ainda mais importante do que umas primeiras impressões, quanto possível, obviamente nem sei como assim fazer isso aqui no canal, mas mais importante ainda do que primeiras impressões é principalmente com produtos mais de luxo, é tret a perceber como é que eles duram ao longo do dia, portanto temos primeiras impressões e fazer este look de maquilhagem e ao fim do dia eu venho-vos cá a mostrar como é que tudo durou e como é que tudo ficou. Portanto, hoje vamos testar full face de Eisenberg Makeup e vou-vos dizer o que é que eu gostei mais, o que é que eu gostei menos, quais foram para mim os hits da linha e os que eu menos gostei, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com o primer, o primer chama-se Perfector, porquê que eu vou sempre ao francês? Instant Complexion Perfecting Primer, é um make-up primer que faz um efeito blur, amacia e um acabamento velvet para todos os tipos de pele, tem 30 mililitros. E eu estou aqui no site da Profundes e Companhia, que é a Eisenberg, eu acho que continua a ser uma marca exclusiva da Profundes e Companhia, e então, este primer normalmente custa 49€, está neste momento com 35%, acho que a marca está toda com 35% de desconto, portanto está a 31,90€, mas o preço dele é 49€ e o que ele promete é Grão de pele alisado num só gesto, uma emulsão suave para uma pele instantaneamente avuldada, um grão de pele alisado até esmatificada, rugas, rígulas e imperfeições completamente camufladas, prepara a pele para a maquilhagem, facilita a aplicação da base para um resultado impecável e de longa duração, tem óleo dragão com propriedades nutritivas e regeneradoras, e também tem-se propriedades anti-idade, são associadas ao lentisco e tem uma ação matificante, com extrato de uva, com propriedades também anti-envelhecimento, adequado a todos os tipos de pele. Pronto, vamos então, e então bora lá, eu vou mesmo aplicar com as minhas mãos com este tipo de primers, eu gosto de aplicar com as minhas mãos, vou só mostrar a textura, já, ele é mais tipo silicone porque tem um dimethacon, que é um tipo de silicone, ele é assim mais espesso, eu não vou pôr muito porque eu tenho medo que isto seja muito, arraste muito, estão a ver, é assim esta textura mais tipo mousse, e então eu vou aplicar no meu rosto, principalmente na zona T, ok, é mesmo tipo uma mousse. Já, ele rende imenso, não precisava de ter posto tanto na minha mão, mas bem, bora lá. Bem, devo dizer já a priori que o primer não é um produto favorito, porque eu acho que ele acaba por ser muito espesso, e dependendo obviamente do vosso tipo de pele e do creme que têm por baixo, o meu creme começou a esfrelar, não sei se foi o problema do meu creme com o primer ou se foi o primer sozinho, tenho que experimentar de outra forma também, mas tive aqui que espalhar muito bem porque começou a esfrelar o meu creme que estava por baixo. No entanto, lá consegui dar a volta à situação, estou com a pele como conseguem ver mais matificada e fez um efeitozinho blur fixe, não molhei um bocadinho as mãos, pus um bocadinho de água para ele ficar mais tipo aquoso e absorver melhor na pele. Agora que já se absorveu, a coisa até está bonita, portanto, olha, vamos ver se isto efetivamente a longo prazo faz com que a maquilhagem dure mais tempo ou não. Passamos então para a base, tenho aqui 3 tons, tenho então o tom 0, o ter o tom 1 e o tom 5. Esta então é a Eisenberg Fond de Tan Invisible Corrective Makeup, 12 horas de duração com SPF 25. Ela custa normalmente 57€ e está neste momento com os descontos da Profundes Acompanhá 37€ e então promete base fluida de correção invisível para um verdadeiro efeito de segunda pele. Uma textura luxuosa com uma leveza surpreendente e máximo conforto para corrigir as imperfeições e oferecer um acabamento. Pele nua, natural e fresca, portanto é literalmente pele invisível, corrigida mas invisível. Sublimada, a pele é regenerada graças à ação dos trios moleculares, que faz um efeito regenerador, anti-idade, etc. E os extratos de romã e amêndoas doces. Fluida, subtil, funde-se na pele impecavelmente e dura durante 12 horas em qualquer clima. É oil free e tem SPF 25, portanto bora lá experimentar. Supostamente é muito líquida e eu já percebi pela textura dela que tem que ser daquelas que têm que ser agitadas. Vou arriscar no 01, qualquer das formas que não for esta, pois já esta já é um bocado escura, a 05. Já, vou para o 01, bora lá. É bem líquida e o tom parece-me muito bem. Se calhar é um bocadinho nada mais escuro do que a minha pele, mas não me parece mal de todo. Portanto, olha, bora lá. Vou com o meu pincel favorito de base, que é o Ito Cosmetics Lovisa Foundation Brush. Não, o tom está muito fixe. Está perfeito, na verdade, para mim. Só para lhes dizer que, como qualquer base de luxo, a base é perfumada e sente-se bem o cheiro. Mas, por acaso, eu gosto do cheiro. Não é um cheiro propriamente a flores, como muitas bases perfumadas de luxo. É mais um cheiro, olha, enche-me a amêndoas. E como ela tem óleo de amêndoas e óleo de argão na composição, provavelmente é mesmo isso que eu sinto. Agora, devo dizer que a base fica muito, muito bonita. Muito fininha, como conseguem ver. Um pump deu-me para este lado do rosto todo e a pele está muito, muito bonita. Muito fina, mas bem corrigida. Isto deu-me uma cobertura média. Média-alta, até, diria. E, em termos de acabamento, é um acabamento acetinado mais a puxar para o matte. Mas não é aquele matte opaco-baço. É um matte avuludado. Claro que o primer para baixo pode também estar a ajudar a dar este efeito mais avuludado. Mas, so far, gosto imenso do efeito. Vou aplicar também do outro lado e já vos mostro. Mas vocês conseguem ver, principalmente na testa, que este lado eu não tenho nada e este tenho, que está um bocadinho mais palmatificada, mas está muito bonita. Gosto. Mais um pumpzinho e vamos aplicar então do outro lado. Estas bases, normalmente, evito aplicar muito com a esponja, porque a esponja acaba por absorver a maior parte da base. Porque, como são tão aquosas, a esponja vai absorver a água. E, então, normalmente, estas bases, assim, mais aquosas, eu prefiro com o pincel. E está a correr muito bem com o pincel. Portanto, também não estou com a necessidade de experimentar a esponja para ver se melhora, porque com o pincel está a ficar muito bonito. Passamos, então, ao corretor, que é o Precision Concealer, que é para o rosto e olhos, cobertura e conforto para um acabamento macio perfeito. Este é o tom 03, que eu espero, sinceramente, que seja o meu. Ele só tem 4 tons. Aqui é um bocado podre, sinceramente, em termos de tons. É muito fraco. O valor deles é 44€ e está, neste momento, em promoção, a 28€ no site da Perfumosa, que eu venho mais uma vez. Este, então, diz que corrija os olhados e imperfeições num só gesto. Uma fórmula corretora que assegura 8 horas de hidratação, apaga sinais de cansaço e as imperfeições do rosto. 8 horas de hidratação parece-me muito bem, porque vai ser um corretor mais, provavelmente, mais fluido e mais hidratante e mais amigo aqui desta zona, destas linhas. Textura é fluida, suave e leve. Contém calêndula associada à fórmula triomolecular, agora, outra vez, para assegurar de imediato uma teixe fresca, natural e repousada que se mantém ao longo de todo o dia. Confortável também. Um aplicador de alta precisão, multifacetático, depositado ósseo. Necessário é de corretor para esbater. Ideal para cobrir perfeições, como borbulhas, cicatrizes, manchas e olheiras. Rosto e olhos, cobertura e conforto. Vai ser hidratante, vai ficar fresco e vai ter boa cobertura. Bora lá experimentar. Eu tenho, então, o tom número 3. Tem, assim, este packaging e, bora lá, o aplicador é estranhíssimo. Este aplicador eu nunca tinha visto nada assim no mercado. Olha, reparem, é tipo uma bolinha. É tipo aquelas esponjas dos aplicadores normais de corretor, mas é em forma de bola. Vamos ver. Para mim, teria sido melhor um tom baixo. Este é praticamente o tom da minha pele, como conseguem ver. E eu, para dar aquele efeito iluminador, gostaria que tivesse sido um tonzinho abaixo. O 2 tinha sido perfeito. Consigo, consigo, obviamente, utilizá-lo, mas acho que vai ser exatamente o meu tom da pele. E isso, pronto, olha. Isso é que é pena, porque eu acho que ganharia mais com utilizar um tom abaixo. Mas bora lá. Está bem que gosto mesmo do efeito deste corretor, porque ele tem, assim, um ar fresco. Não sei se conseguem ver. Obviamente não está com aquele ar iluminado, porque é um tom que devia ser mais claro. Mas acho que conseguem perceber aqui nesta zona de baixo dos olhos que estou com um glowsing fixe, que é tipo de hidratação. Ele é muito fluido, mas tapa bem e espalha-se muito, muito facilmente. Fica, assim, mais populajoso, mas é sinal de conforto, hidratação, etc. Claro que tem que o fixar, como todos consegui-las, mas gosto de sofar, gosto muito da textura. Acho que lá está. Eu precisava de um tom um bocadinho mais claro. Vamos passar, então, ao pó. O pó eu também estou com medo que seja um tom um bocadinho de escuro para mim. É uma estatice, porque na base eu consegui resolver porque tinha 3 tons, agora aqui vai ser mais complicado. Este, então, é o Ultra Perfecting and Blurring Loose Powder. Este pó eu estou muito curiosa para experimentar, porque eu sei que é um daqueles pós soltos que não tem talco, que eu aprecio muito cada vez mais. Sabemos que o talco pode ser problemático, dependendo, obviamente, de qual é que é o talco e os ingredientes que usam, etc. Obviamente que depende das marcas. Este, então, é o Ultra Perfecting and Blurring Loose Powder com acabamento natural luminoso, acabamento luminoso, fixa e matifica. O meu tom é o tom 02 Translucent Honey e eu estou com medo que seja muito escuro para mim. Olha, reparem. Será que este tom não vai ser um bocado escuro para mim? Vamos descobrir. Então, este pó custa normalmente... Ah, este é o mais claro. Ah, não, não. Há o 1 e há o 2. Estou com o tom mais escuro, mas eu se calhar devia ter ido para o primeiro. O primeiro era completamente branco, era tipo translucido neutro. Bem, anyways. Este pó normalmente custa 67€ e está neste momento com desconto na perfumes e companhia por R$ 43,90 e ele assegura uma tese impecável de acabamento natural. Tem seiva de caulo de bambu que absorve o excesso de seba e a transpiração. Encontra complexo, revitaliza, antihidrata, previne os reticais livres e ajuda a combater. A aparência de uma pele com falta de vitalidade, a textura suave e fina deixa um véu sedoso na pele sem acentuar linhas finas ou pós. Disparça subtilmente as imperfeições da pele, revelando uma tese unificada e radiante com acabamento nudo confortável. Adapta-se a todos os tipos e tonalidades de pele. Embalagem inovadora que distribui a quantidade ideal de pó para uma aplicação mais fácil graças ao espelho integrado e ao pincel exclusivo. Uma embalagem ideal para viagem para retoques. Isso eu por acaso achei muita piada porque, reparem, este pó tem assim este compartimento que tem um espelho em cima e depois tem o pincel aqui, que claro são aqueles pincéis um bocado mais pó podres, né? Já sabemos que estes pincéis nunca são grandes pingarda, no entanto até é grossinho para este género de pincel. Depois tem aqui esta coisinha e vocês tiram o selo, não é? Este selo e o pó começa a sair, mas depois podem sempre tapar com isto, ou seja, isto não fica uma sujeira gigante. Bem, bora, vamos na fé. Vamos na fé que vai recorrer bem. Bora. Interessante. Vocês diriam que eu acabei de pôr pó na testa? É porque continuo com a testa com luz e não é glow, é luz. Interessante. Mas eu não vejo purpurinas nenhumas. Hum, interessante. Ok, vou continuar. Bora. Bem, o rosto está fixo. Estou muito satisfeita com a pele, estou muito satisfeita com a base, com o corretor. O corretor só gostaria que tivesse sido um tom abaixo. Nota-se um bocado tudo, que está um bocado mais escuro. Mas, so far, so good em termos de pele. Não tenho produtos de rosto novos, porque eu acho que também não existem. Vou utilizar um bronzer, um blush, um iluminador de outra marca e já voltamos aqui para terminar com máscara de pestanas, produto de sobrancelhas e batom. Portanto, até já. O rosto está terminado. Vamos então passar às sobrancelhas. Temos aqui um produto de sobrancelhas que não é tipo para definir propriamente as sobrancelhas para desenhar. No entanto, é um gel que é como se fosse uma base de maquilhagem para as pestanas e para... quase como se fosse uma base de máscara de pestanas e um gel para sobrancelhas, que é Brow Definer and Lash Primer Volumizing and Lengthening Maxi Booster. Há três tons. Eu tenho o tom 2 de Chestnut, que eu acho que vai ser o meu tom. E isto normalmente custa 43€. Então, neste momento, é 34, 40. Está com menos desconto com o resto dos produtos. Este, então, diz que define as suas sobrancelhas e pestanas como um profissional. Máscara inovadora 2 e 1 que define e aumenta visivelmente o volume das sobrancelhas e das pestanas. O aplicador fino coloca uma quantidade perfeita de produto e chega até aos pêlos mais pequenos para uma aplicação suave e precisa, enriquecido com o extrato de termosso branco. Graças às suas propriedades revitalizantes e fibras de nylon, aderem às sobrancelhas e pestanas para um efeito 3D. As sobrancelhas ficam mais definidas e espessas, as pestanas ficam mais longas e volumodas para a aplicação seguinte da maquilhagem. Ferramenta perfeita para um look natural, mas com uma definição personalizada. Três tons. Eu vou aplicar isto como gel de sobrancelhas. É assim um tom acastanhado médio. E eu vou utilizá-lo, aliás, vou utilizá-lo nas sobrancelhas e vou utilizá-lo nas pestanas antes de utilizar a máscara de pestanas e vou ver se depois isto faz alguma diferença na aplicação da máscara ou não. Se calhar vou aplicar deste lado, nas pestanas e deste lado não aplico, que é para ver que preciso de coisas fortes para estas sobrancelhas rebeldes. Mas para já parece-me estar a pentear bem. Está a depositar bastante cor, como conseguem ver. Isto tem um tinte bem intenso que eu aprecio. Atenção! Porque eu preciso de preencher, a seguir as minhas sobrancelhas e assim já não vou preencher nem metade. Olha, conseguem ver a diferença de um lado para o outro. Abismal! Agora, vou aplicar nas pestanas deste lado e depois quando aplicarmos a máscara de pestanas vemos se de um lado para o outro fez diferença ter este primer ou não. Temos então aplicado nas duas sobrancelhas. Eu depois vou preencher um bocadinho as minhas sobrancelhas. Mas obviamente esta ficou mais intensa do que esta. Mas eu também tenho muito mais pelos deste lado do que deste. Depois preencher um bocadinho as minhas sobrancelhas no fim. Estou a deixar tudo secar. E temos o Lash Primer também aqui deste lado versus este que não tem nada. E agora vamos experimentar a máscara de pestanas. Eu acho que eles têm duas, pelo que eu percebi. Ou se calhar não, mas pelo menos eu sei que há mais do que uma. E as que eles me mandaram foi a Le Mascara Graphique. Lash Care and Definition 360 graus. Strengthened. Portanto, fortifica, estende o volume. E deixa mais um look longo. Pestanas alongadas, naturais, mas volumosas. E é o tom preto, obviamente. E então, esta normalmente custa 41€ e está neste momento a 26€. Eu espero que isto seja daquelas que dura bem. Porque ela está-me a parecer sim que vai dar um respeito mais natural e não sei o quê. Mas que tem tantos óleos e tantas coisas que ajudam com as nossas pestanas a longo prazo. Que eu tenho medo que isto ao fim do dia esteja tudo borrado por ser tão tipo creamy, sabem? No entanto, vamos experimentar. A escova é assim, curvada. É assim mais de silicone e tem esta curva que eu normalmente gosto. Vou aplicar então duas camadas deste lado e depois mostro-vos como é que fica. Ver se o outro lado, depois aplico também do outro lado e comparamos com o primer e sem o primer. Temos então de um lado com o primer e deste lado sem o primer. A diferença não é enorme, mas acho que se nota uma diferença zita de um lado para o outro. Acho que este lado ficou com muito mais volume do que este. Este lado está mais natural, é mais simples, está na longa como eles prometem. E deste lado eu sinto que fiquei com mais volume versus este. Portanto, sem dúvida que prefiro a aplicação com o primer. Não é tipo wow, diferença mais escandalosa da vida, mas faz sim alguma diferença. Vamos então passar para o último produto. Eles mandaram-me os bálsames de lábios, que no caso são os Bomb Fusion. Eles mandaram-me com cor, portanto bálsame hidratante com um bocadinho de cor vermelho ou transparente. No entanto, eu hoje estou mais no mudo de utilizar um full-on lipstick. Eles mandaram-me também os JE Rouge, que são os Emotional Color Hydrate and Sublime Color Lipstick. E então, tenho aqui três cores diferentes e eu acho que vou para... Tenho um que é mais rosinha, que é o que me está a apetecer mais hoje, que é o Bois de Rose, que é o número 3. Que então é o que eu vou utilizar, que vem assim com esta cor. Muito, muito bonita e é mesmo o mudo em que eu estou hoje. Deixem-me só dizer-vos o que é que ele promete. Custa 42€, neste momento está a 27€. Tem quatro cores e então ele promete batom colorido e saudável com esriquecido com extratos de flor de orquídeo e benefícios da vitamina E, que oferecem conforto e hidratação. Textura de efeito segunda pele muito fininha, proporciona uma cor intensa e opaca, mas com um brilho subtil em apenas uma aplicação. Os lábios ficam hidratados, confortáveis, pigmentados, o segredo para lábios irresistíveis e diz que tem quatro penalidades intemporais que se vai adaptando a todos os estilos e estações. Bora então, vamos ao Bois de Rose e vou aplicar este e fica então o look terminado. Pronto, os lábios estão terminados, tem boa cor, é mesmo aquele típico batom clássico hidratante, com algum brilho, com alguma cremosidade e uma cor muito bonita. Esta cor é mesmo bonita, vamos ver, isto provavelmente vai desvanecer ao longo do dia, como qualquer batom que seja mais cremoso e hidratante, mas é este o resultado final. Acho que as sobrancelhas ficaram um bocado too much, agora que já as preenchi e tudo, o produto secou e está assim esquisito, não está a dar para fazer aquele look mais natural de sobrancelhas bushy, portanto o produto de sobrancelhas, para as sobrancelhas não estou a adorar, para a primer de palpe das pestanas, aliás, para antes da máscara de pestanas gostei mais. Vou então à minha vida, são neste momento 11 e 5 da manhã, e eu volto aqui depois de jantar, tipo mesmo ao fim do dia, depois de jantar, depois de tudo, depois de todo um dia, e venho-vos mostrar como é que aguentou a base, máscara, sobrancelhas, tudo, portanto até já. Então estou de volta, são neste momento 20 e 58, portanto ainda não se passaram 10 horas, mas tipo faltam o quê? 10 minutos para se passarem 11 horas, 11 horas não, 10 horas, desculpem. Este é o rosto, eu não retoquei, eu devo dizer, eu estou muito satisfeita com vários produtos. Primeiro, plot twist gigante, eu sei que vocês perceberam que eu gostei do batom, mas oh meu Deus, o batom é lindo, estão a ver que eu ainda estou assim com algum brilho? A cor desvanece muito pouco, eu literalmente retoquei este batom uma vez hoje, depois de comer, e já foi, sei lá, comeram por volta das 3 da tarde, são neste momento quase 9 da noite, e o batom ainda está assim, muito confortável, não está tipo, é cremoso como na aplicação, mas ainda está com algum brilho e o batom é tipo uma cor linda, é tipo aquela cor rosa dia-a-dia que eu amo profundamente. Os vencedores, para mim, aliás, eu acho que a pele está toda muito boa, vocês conseguem ver, eu estou luminosa, mas não estou gordurosa, na testa se calhar já estou a ficar um bocadinho pouco gordurosa, tipo oleosa, mas tipo subtilmente aqui nesta zona. O resto do rosto, eu acho que está muito bem, não estou oleosa nem na zona, quer dizer, um bocadinho aqui, mas é muito subtil, sem dúvida o meu favorito é o batom, o batom tipo foi um ganda pela twist, porque imaginem, como ele era tão cremoso e tão hidratante e tão, deslizava tão bem, dava tanto aquele conforto e era tão creamy e tão brilhante, eu pensei, isto vai desvanecer num instante, mas a verdade é que ele fica sempre com este aspecto assim meio brilhante, meio hidratado e a cor não sai, ou seja, quando eu comi, desvaneceu um bocadinho aqui do centro, mas ficou maioritariamente a cor, que eu fiquei chocada, porque lá está é uma fórmula muito cremosa e muito hidratante, e normalmente estas fórmulas saem com facilidade. O batom é um vencedor e esta cor número 3, Bois de Rose, é linda, 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 vai ser o meu favorito dia a dia dos próximos tempos, sem dúvida, a base. Inicialmente, quando eu a pus, era tipo um 9, passou para 8, única e exclusivamente, porque já estou a ficar para oleosa, 7,5, 8, mas acho que como se aguentou tão bem o resto do dia inteiro, e passaram-se 10 horas, está ali entre 7,5 e 8, eu espero que continue a ser muito bonito. A máscara de pestanas, como conseguem ver, olha o meu olho quão oleoso está, estou aqui com uma camada de óleo, gigante, estão a ver, a máscara não transferiu, no entanto, já está aqui a começar a fazer qualquer coisa, portanto, ela até é mais ou menos transfer-proof, quando eu digo mais ou menos é que ela agora já está a começar a transferir um bocado, mas no geral aguenta-se muito bem. E o produto de sobrancelhas, não sou fã, como vos disse na altura quando pus, faz muito block brows, não faz aquelas bushy brows que eu mais gosto, são estas as minhas reviews finais, no geral estou muito surpreendida com os produtos de pele e sem dúvida com este batom, mega thumbs up, aguentou-se super bem. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado, já sabem o que é que eu gostei mais, o que é que eu gostei menos, espero que tenham gostado do vídeo, obviamente foi um vídeo de primeiras impressões e vídeo tipo a utilizar os produtos do dia inteiro, no entanto, obviamente, isto tem que ter contínuo, uso contínuo e pronto, ficam já a saber os meus hits and misses da marca, mais uma vez, obrigada a Eisenberg por me ter enviado estes produtos para eu os testar, porque olhem, fiquei muito entusiasmada para experimentar os produtos que eu só tinha experimentado alguns produtos de skincare e de maquilhagem, nem sequer sabia que eles tinham a linha, portanto, fiquei super entusiasmada, principalmente com os produtos de pele, para fazer este vídeo aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Se já experimentaram algum produto de maquilhagem da Eisenberg, digam-me abaixo nos comentários e digam-me qual foi o vosso produto favorito deste vídeo e qual foi o que mais gostaram de ver. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri